Música Lula cheia, cor de prata, a girar na imensidão Vi o ler em serenata, a cantar uma canção Oh menina linda, deixa ele chorar Pode ser que ele volte, nessa noite de luar Oh menina linda, deixa ele chorar Pode ser que ele volte, nessa noite de luar Moça triste na janela, esperando o seu amor Ele fez tantas promessas, e até hoje não voltou Oh menina linda, deixa ele chorar Pode ser que ele volte, nessa noite de luar Oh menina linda, deixa ele chorar Pode ser que ele volte, nessa noite de luar No terreiro a brisa branda, traz aroma pro jardim E a menina da ciranda, com sombra e planta assim Oh menina linda, deixa ele chorar Pode ser que ele volte, nessa noite de luar Oh menina linda, deixa ele chorar Pode ser que ele volte, nessa noite de luar Oh menina linda, deixa ele chorar Oh menina linda, deixa ele chorar Oh menina linda, deixa ele chorar